Garçom Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu O culpado fui eu da separação Hoje sofro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Essa dama já me pertenceu O culpado fui eu da separação Hoje Hoje vou me embriagar Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Eu quero agradecer o pessoal do escúdio Transer Com Magalhães Com Magalhães Com Magalhães Que vai se levantar Não consigo Só te peço Pra me esperar Voltarei Pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida, só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso, deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar, voltarei pra te levar comigo Amanhã estarei tão distante, sim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante, nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso, deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar, voltarei pra te levar comigo Ver os rumos incertos da vida, tô pensando nos carinhos seus Mas já é hora da despedida, só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso, deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar, voltarei pra te levar comigo Ficar junto a ti eu não posso, deixar de te amar não consigo Hoje com você vim falar sério, desvendar os seus mistérios Você tem que ser leal Não dá pra viver nessa indiferença Tenha santa paciência, chega de me tratar mal Eu sinto que você está mudada De amor não fala nada, já nem liga mais pra mim Será que existe outro em meu caminho Que até já provou do seu carinho E agora quer tirar você de mim Diz, diz que é mentira tudo que ouvi dizer Que não tem outro que sou tudo pra você Que o nosso amor nunca vai chegar ao fim Mas se por verdade também pode me falar Pois dessa forma eu preciso aceitar Que na verdade você não nasceu pra mim Prefiro ouvir uma verdade do que mil mentiras Hoje com você vim falar sério Desvendar os seus mistérios Você tem que ser leal Não dá pra viver nessa indiferença Tenha santa paciência, chega de me tratar mal Eu sinto que você está mudada De amor não fala nada, já nem liga mais pra mim Será que existe outro em meu caminho Até já provou do seu carinho E agora quer tirar você de mim Diz, diz que é mentira tudo que ouvi dizer Que não tem outro que sou tudo pra você Que o nosso amor nunca vai chegar ao fim Mas se por verdade também pode me falar Pois dessa forma eu preciso aceitar E na verdade você não nasceu pra mim Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei no desprezo aquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava Não dei atenção Uma carta Alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou E foi o meu grande mal Alguém que sabia de tudo E fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Eu estou pagando Por tudo que fiz Uma carta Alguém jogou no meu quintal A minha mulher A minha mulher achou Aquela que era minha esposa Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz Por tudo que fiz Eu estou pagando Eu hoje estive pensando O que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com o amor Eu já não quero mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Não posso viver Sem o teu olhar Eu sempre busquei meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito Poder então se afastrar Mas quando acordar Mas quando acorda a tristeza Volta comigo a morar Vivendo sem seus carinhos A minha vida é chorar Meu bem No meu castelo de sonho No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Não posso viver Sem o teu olhar Na minha estrada sem flores Na solidão do meu dia A vida sem alegria A vida sem alegria A vida sem alegria Parece até terminar O dia passa e a noite E eu me ponho a chorar Eu sem você não existo E vou gritando E vou gritando a cantar E vou gritando a cantar Meu bem No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Não posso viver Sem o teu olhar Se você quiser levar Sandro Lúcio Até a sua cidade O telefone é 0 Operadora 11 33613995 Hoje decidiria a vida Não vou mais te procurar Não vou mais em sua casa Não vou mais em sua casa Não precisa me esperar Você foi uma estrela Lá no céu a me guiar Só que me deixou escuro Quando o outro Em meu lugar Como fui acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você Que tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que podia entender E durante a minha vida Eu morri só por você E durante a minha vida Eu morri só por você Amanhã eu vou embora Aqui não vou mais voltar Sei também que a distância Pode me fazer chorar Sua casa, sua rua Nunca mais eu vou passar Vou deixar pra outro alguém Que também vai te esperar Como fui acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você Que tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que podia entender Que durante a minha vida Eu morri só por você Que durante a minha vida Eu morri só por você Que durante a minha vida Eu morri só por você Música Música Sandro Lúcio, sucesso! Dessa vez sou eu que vou lavar a louça do jantar Dessa vez eu vou ficar ouvindo e você vai falar Dessa vez assisto uma novela e esqueço o futebol Eu arrumo a cama, coloco o lençol Falo aquelas coisas pra te excitar Dessa vez se você não quiser eu não vou insistir Dessa vez eu fico com as crianças se você sair Se chover sou eu que vou tirar as roupas do varal Se você quiser eu vou ser sempre assim Faço exatamente tudo igual Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço, balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Dessa vez eu peço o mesmo prato que você pedir Dessa vez eu visto aquela roupa pra te seduzir Dessa vez a gente vai pra cama mais apaixonado Se depois do avô você virar pro lado Abraço o travesseiro e também vou dormir Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço, balançando a rede Cheia de desejo e cabeça tonta Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço, balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Alô meu amigo Almir Moreira Deus lhe pague meu irmão pela força Um abraço do Sandro Lúcio Quando você me ama Vejo estrelas em nossa cama Iluminar nosso amor Em nosso quarto tudo é lindo Em seus braços que índio está dormindo Sinto seu calor Tudo parece um céu Meu corpo colado ao seu No mais lindo esplendor Você me transporta vivo Pra outro mundo Pra outro mundo E outra vida Onde só existe amor Vem amor Seu sabor me alimenta Em você eu conheci um prazer Não posso viver sem você Vem amor Ó deusa de minha vida Entre outras mulheres Você é minha preferida Quando você me ama Vejo estrelas em nossa cama Iluminar nosso amor Em nosso quarto tudo é lindo Em nosso quarto tudo é lindo Em seus braços finge estar dormindo Sinto seu calor Tudo parece um céu Meu corpo colado ao seu No mais lindo esplendor Você me transporta vivo Pra outro mundo E outra vida Onde só existe amor Onde só existe amor Vem amor Seu sabor me alimenta Em você eu conheci um prazer Não posso viver sem você Vem amor Ó deusa de minha vida Entre outras mulheres Você é minha preferida Querida Quero lhe propor um trato Uma proposta verbal Como o valor de um contrato Que se faz no tribunal Os bens que me pertencerem Os bens que me pertencerem Eu lhe dou sem vestílio Conforme a lei Conforme a lei não tem problema nenhum Porém um filho não se pode repartir Para ficar com a metade Cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro também Eu lhe dou tudo que tenho Se você quiser assim Mas você me dá em troca O nosso filho para mim Os nossos bens poderemos dividir Conforme a lei não tem problema nenhum Porém um filho não tem problema nenhum Porém um filho não se pode repartir Para ficar com a metade Alô mulheres No meu coração tem lugar para todos vocês Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Uma loira me oferece Tanto amor Tanta ternura É por isso que a quero Com paixão e com doçura Mas a outra é uma morena Que me faz enlouquecer Embora mais pequena Me enche de prazer Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Meu coração continua Sem saber o que fazer Se é melhor amar as duas Sem nenhuma perceber Esse encanto não se acaba Eu já pensei mais uma vez Enquanto elas não sabem Somos felizes os três Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o quarta me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou inteligente, sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Basta, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o quarta me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou inteligente, sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Basta, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Basta, me prenda, faça tudo comigo 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 Se eu canto triste É porque não tenho você Com outras mulheres Já não sinto o mesmo prazer Você chegava Seu perfume me embriagava Da sua boca Eu ouvia Eternas palavras Se eu canto triste É porque Tudo mudou Você se foi Só saudade Comigo ficou Em nossa cama Outro alguém Não consigo amar O meu corpo reclama Se alguém Deita em seu lugar E agora eu pergunto Meu Deus Com quem ela está Se ela é infeliz Como eu Na hora de amar Ou será que essa outra pessoa Me fez esquecer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Pra lhe dar prazer Pra lhe dar prazer Se eu canto triste É porque É porque Não tenho você Com outras mulheres Já não sinto O mesmo prazer Você chegava Seu perfume Me embriagava Da sua boca Da sua boca Eu ouvia Eternas palavras Se eu canto triste É porque Tudo mudou Você se foi Só saudade Comigo ficou Em nossa cama Outro alguém Outro alguém Não consigo amar O meu corpo reclama Se alguém Deita em seu lugar E agora eu pergunto Meu Deus Com quem ela está Se ela é infeliz Como eu Na hora de amar Ou será que Essa outra pessoa Me fez esquecer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Pra lhe dar prazer Amigo acreditei nessa mulher Que só agora Vem dizer que não me quer E vem pedir Pra eu sair Da sua vida Amigo diz agora O que é que eu faço Pois ela é minhas pernas E meus braços Sem ela Minha vida Não é vida Amigo eu estou Atropelado Perdido Doente Machucado Estou pedindo O mundo Pra morrer O homem O homem quando fica Desse jeito Perido Quase infartando o peito O único remédio É beber Eu por ela Choro por ela Choro por ela Vou de dor Eu gosto dela E é só ela Meu grande amor Minha metade Minha saudade Dona de mim Faz seu desejo Me dê um beijo Estou no fim O homem apaixonado É perigoso Demais Milton Lama Quem eu amo Me faz sofrer Nas madrugadas Sando Lúcio Demo por ela Choro por ela Vou de dor Eu gosto dela E é só ela Meu grande amor Minha metade Minha saudade Dona de mim Faz seu desejo Me dê um beijo Estou no fim Faz seu desejo Me dê um beijo Estou no fim Quando eu fico longe de você Bate a saudade Eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Quando eu fico longe de você Quando eu fico longe de você Quando você Quando você chega de mansinho Quando você chega de mansinho Faz um carinho Que me faz perder o tom Sou louco Sou louco pelo mel Sou louco pelo mel da sua boca Amor, eu vim aqui pra te dizer Amor, eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Amor, eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Quanto tempo passei Vivendo o amor a três Esperando o outro sair Para chegar minha vez Cansado de esperar Para ser o titular Resolvi partir pra outra Pra não mais voltar Pensei que na sua vida Só existia eu Nessa história de amor Quem perdeu foi eu Eu era apenas mais um Da sua coleção Você não ama ninguém Não tem coração Eu era apenas mais um Da sua coleção Você não ama ninguém Não tem coração Quanto tempo passei Vivendo o amor a três Esperando o outro sair Para chegar minha vez Cansado de esperar Para ser o titular Resolvi partir pra outra Pra não mais voltar Pensei que na sua vida Só existia eu Nessa história de amor Quem perdeu foi eu Eu era apenas mais um Da sua coleção Você não ama ninguém Não tem coração Eu era apenas mais um Da sua coleção Você não ama ninguém Não tem coração Ei meu amigo Amir Moreira Essa mulher me machuca demais Sucesso, Sandro Lúcio Ontem fui em sua casa Precisava de te ver Sua mãe me surpreendeu E perguntou se eu não estava com você Meu ciúme falou coisas Quase me enlouqueceu Que você estava com outro Dando tudo aquilo que ainda é meu Meu ciúme foi falando Tudo que você fazia Que num quarto de motel Entre o inferno e o céu De amor quase morria Uma luz quase apagada Sentia até o seu perfume Enquanto você vivia Enquanto você vivia Eu aqui morria Com o meu ciúme Será que é mentira? Será que é mentira? Será que é mentira? Será que é verdade? Será que é verdade? Será que é verdade? Na intimidade Vi tantas loucuras Amor que maldade Tinha que ser outro Tinha que ser outro E por que não eu? Por que não eu? Meu ciúme diz Esse amor já era Esse amor morreu Ontem fui em sua casa Precisava de te ver Sua mãe me surpreendeu E perguntou Se eu não estava com você Meu ciúme falou coisas Quase me enlouqueceu E você estava com outro Dando tudo aquilo Que ainda é meu Meu ciúme foi falando Tudo que você fazia E no quarto de motel Entre o inferno e o céu De amor quase morria Uma luz quase apagada Sentia até o seu perfume Enquanto você vivia Eu aqui morria Com o meu ciúme Será que é mentira? Será que é mentira? Será que é mentira? Será que é verdade? Será que é verdade? Na intimidade Vi tantas loucuras Amor que maldade Tinha que ser outro Tinha que ser outro E por que não eu E por que não eu Meu ciúme diz Que esse amor já era Esse amor morreu É quando eu Eu me enlouqueu Uma gas, só conhecer Mergulhado na solidão Um vazio no coração E o meu corpo pedindo um pouco de carinho De repente então eu olhei Vi um anúncio e telefonei Marquei um encontro amoroso Pra não ficar sozinho Quando abri a porta ela entrou Quase não acreditei Sua beleza era tanta só pra uma aventura Tristeza foi embora eu notei O amor me pegou não tem jeito Na cama foi tudo demais Uma grande loucura Eu agora estou apaixonado Por uma garota de programa Não me interessa o que ela fez O seu passado O meu coração me perde eu digo Tira essa saudade do meu peito Traga o seu amor E vem ficar aqui comigo Eu agora estou apaixonado Eu agora estou apaixonado E vem ficar aqui comigo Quando abri a porta ela entrou Quase não acreditei Quase não acreditei Eu agora estou apaixonado Eu agora estou apaixonado Por uma garota de programa Não me interessa Não me interessa o que ela fez O seu passado O meu coração O meu coração me perde eu digo Tira essa saudade Tira essa saudade do meu peito Tira essa saudade do meu peito Traga o seu amor E vem ficar aqui comigo Eu agora estou apaixonado Por uma garota de programa Não me interessa Não me interessa Não me interessa o que ela fez O seu passado O meu coração me perde eu digo Tira essa saudade do meu peito Traga o seu amor E vem ficar aqui comigo Música 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 Cantarei meu grande amor nesta seresta A canção que fala da minha dor Sei que em seu quarto confortável estás dormindo Acorde e venha ouvir meu lamento de dor De uma vez por todas apagou-me da sua mente Sol em sol eu consigo aproximar Enquanto eu vou por aí dentro da noite Em seresta pra você eu vou cantar Amor, meu grande amor, estou aqui Amor, meu grande amor, eu chamo por ti Por ti Amor, meu grande amor, estou aqui Vinte vezes pela última vez Sei que te perdi Abra a janela e venha ouvir um celesteiro apaixonado Que chama por ti Música O meu canto dentro da noite é muito triste E no meu peito não consigo suportar Meu coração tão bovinho não entende Não aceita outro homem no meu lugar Até a aurora que aos poucos se aproxima É testemunha É testemunha desta dor que me consome Enquanto eu vou por aí dentro da noite Você entrega seu lindo corpo pra outro homem Amor, meu grande amor, estou aqui Amor, meu grande amor, eu chamo por ti Por ti Amor, meu grande amor, estou aqui Vim te ver, será a última vez Sei que te perdi Música 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 Eu não sabia que ela era cansada Foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro ela não me disse nada Foi minha culpa Foi minha culpa também não lhe perguntei Seu telefone eu descobri só porque ela A sua agenda comigo esqueceu Do outro lado ouvi uma voz tão diferente O seu marido foi quem me atendeu Pedir desculpa Pedir desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Ou ligação errada Pedir desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada É linha cruzada Meu amigo Ou ligação errada Eu não sabia que ela era casada Foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro Em nosso encontro ela não me disse nada Foi minha culpa também não lhe perguntei Seu telefone eu descobri só porque ela A sua agenda comigo esqueceu Do outro lado ouvi uma voz tão diferente O seu marido foi quem me atendeu Pedir desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Ou ligação errada Pedir desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada É linha cruzada Meu amigo Ou ligação errada 開ar Música Música Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí